Fala aí galera, aqui que tá falando o Leo e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre livros, tem que ser por etapa que é um monte de coisa mano Aqui eles foram 1, 2 e 3 Mas é o seguinte pessoal, bora dar um contexto, alguns já sabem que eu tenho esse interesse pela leitura Já comentei aqui em outros vídeos, já tratei aí sobre mangás do Dragon Ball, sobre outros livros que eu comprei, livros que eu li durante os últimos anos, 2020, 2021, 2022 E apesar de não ser algo que eu comento de forma corriqueira aqui no canal, é algo que faz parte do meu dia a dia né, tô sempre buscando ler alguma coisa né, manter ali uma leitura ativa Não seja exatamente todo dia ou a cada 2 dias, enfim, sempre tendo esse hábito aí né, que é algo que já se tornou comum pra mim Isso começou na pandemia tá, não é uma coisa que eu tenho de sempre aí, desde criança né, desde moleque Não, começou aí na pandemia e aí né, fui começando ali pouquinhos livros, aí depois já passei ali 10 livros por ano No último ano eu li 17 livros, sem contar também alguns gibis né, algumas coisas assim Então é algo que tá crescendo aí cada vez mais e esse vídeo é um reflexo muito claro disso Isso tudo aqui que eu mostrei brevemente, vou comentar com vocês, não foi à toa né, foi por conta da semana do consumidor que teve na Amazon em especial né, que foi onde eu comprei tudo isso E pessoal tinha muito desconto velho, tava absurdo, tava várias coisas assim, já tava na lista há bastante tempo né, tava aguardando né, esperando aí uma oportunidade Então não só os descontos que já tinham nos produtos, mas também cupons de 20, 30, 50 reais de desconto Desconto de comprar 3 e o mais barato tem mais desconto ainda, enfim, uma coisa de maluco E aí aproveitei, exagerei, tá, exagerei, não era, não tava nos meus planos né, tudo isso Mas aproveitei essa oportunidade, agora correr atrás e ficar né, não vou nem entrar na Amazon aí pra não correr esse risco né Porque as parcelas aí tão contando já Então vamos começar por isso daqui ó, que é o mais diferente né, que é o gibi, mangá aqui, o restante é tudo livro Akira pessoal, vou pegar só um aqui porque o negócio é bruto Então pessoal, isso daqui é uma obra suprema né, aí dos mangás A coisa aí já super credenciada Com a adaptação também incrível né, um filme assim bizarro pra época da qualidade Da capacidade da tecnologia que foi empreendida Ainda não assisti esse filme inteiro, só alguns trechos, mas vou aproveitar pra ter a experiência completa E isso daqui já tava na minha lista há bastante tempo, tá, porque eu sei da qualidade, eu sei que é realmente incrível E aproveitei, tá, aproveitei essa oportunidade como eu falei pra vocês E aí beleza, o que que eu fiz, eu comprei os três primeiros Falei, ah vou, vou comprar né, porque são seis volumes né, como vocês puderam ver ali de relance Ah vou, comprar os três primeiros e aí posteriormente né, dando uma folga eu pego o restante Aí beleza, aí chegaram os três, aí eu vi que a bagaça é desse tamanho velho Olha o tamanho desse gibi, só pra ter uma noção Ó, tem um do, o Death Note, que é da mesma editora Ó, olha a diferença dos livros Tá vendo, bizarro velho, é muito, muito maior O Death Note também, como a gente vai comentar hein Mas, é, é um livraço, certo E muito bonito, muito bem acabado Ó, deixa eu mostrar alguns detalhes pra vocês É, primeiro que isso daqui é uma, uma capa né, tipo uma, uma luva que tem uma sobrecapa Aí você tira, ó, a capa dele, um puta desenho ó, muito bem detalhado Tá, da, da situação ali em que o, o mangá é retratado Aí já aqui dentro a gente tem uma guarda, tá, colorida Com vários detalhes Tá vendo, incrível E no começo ainda tem as páginas coloridas Tá, num papel diferente É, um papel especial Ó, a bomba explodindo Que é onde dá o, o estopim aqui no começo da, da série Ó, o território do Japão todo, todo ferrado Ó, aí aqui já começa propriamente Tá vendo A turminha De moto E aí, as páginas já em preto e branco Num outro, num outro papel Um papel bem consistente, velho Bem, bem top No sentido de que não vai Vazar, né Não vai ter, você não vai ver a sombra da outra, da, da página Né, na, na folha seguinte Então, muito foda Tá, e aí, é... Enfim, peguei isso daqui Adquiri um baita livraço Como eu falei ali no começo Tá, aqui nós temos esse primeiro Trezentas e tantas páginas Mais de trinta e cinquenta páginas Então, é... Negócio assim Muito incrível Muito... Muito bem trabalhado Ó, na orelha que também tem mais detalhes E o curioso É que é... É inglês É sempre inglês E aí na... No outro lado É numa... Numa língua diferente Então não é traduzido Aqui, ó Aí esse daqui eu fiquei em dúvida Acho que é chinês Não tenho certeza Tá Mas... Não é traduzido Aí eu fui procurar E foi exigência do... Do... Do autor lá, né Da... Do licenciante Que... Que queria que fizesse assim Então cada... Cada volume É num idioma diferente Aí eu fui vendo Né Aí tem... Aparece em russo Em árabe Em francês Tá aqui ó O volume 2 Certo Ó O verso aqui dele E aí sempre Eu não vou... Não vou mostrar exatamente todos Mas a... A parte de dentro Ele segue sempre A mesma cor E é um... Um retrato de alguma coisa Do... Dessa... Dessa edição Tá Algum quadro Assim expandido, né Dessa... Dessa edição Aqui a guarda também É bem legal Pegando vários... Vários quadros aí Coloridos Então... Edição 2 Aqui a terceira edição Ó Corrida aqui de... De cavalos Quarta edição Aqui tem um pinball A quinta Penúltima edição Imagem bem doida aqui E por fim A sexta e última Edição do... Do Akira Conclusão da série Com esse verso aqui Que é bem legal Ó São... Uma colagem Com várias capas Né De... Diferentes publicações Acho que de diferentes lugares do mundo Sei lá Mas... Juntando todas essas capas Num baita livraço também Pra... Pra terminar Esse daqui Vai pra mais 400 É Quase 450 páginas Então... O negócio é Realmente Incrível Tá... Impecável Trabalho Fenomenal Aqui da... Da editora Foi trazido pela JBC Aqui no Brasil E... Fiquei de cara Fiquei de cara Porque eu achava que era um... O formato dele Era normal Igual a isso que a gente tá acostumado De Dragon Ball E tal Da F-Note Que eu comparei aqui com vocês E... E não O negócio É... Muito... Muito incrível Velho Uma edição De respeito E aqui só pra vocês verem A lombada Como é que fica Tá... Também seguindo Certinho E mais alguns quadros Destacando Alguns personagens aí Importantes da série E por falar em edição bonita Dá uma ligada nessa daqui Tá... O nome do vento A crônica do matador de rei É... Esse livro aqui Curioso Que num dos vídeos Bem antigos Que eu fiz Os primeiros que eu fiz Falando sobre Sobre livros Eu lembro que ele comentou Que tava lendo Esse daqui Que achava bacana Essa série E... Tá aqui Tá... Essa que é uma edição especial Tá... Uma edição com extras Então dá uma ligada Tem um acabamento Incrível Certo? Capadura Vários detalhes Aqui na capa Tá... Muito bem feitinho E... Sem contar Por exemplo No que você já abre Tem tipo uma carta Né... Do... Do protagonista E... Tem muitas ilustrações Por exemplo Tá vendo? Muitas ilustrações Ao longo da... Da história Tem... É... Fitilho também Marcador Certo? E... Como eu falei Ao final tem muitos extras Né... Aqui do... Do autor É... Com comentários Com coisas Adicionais E... Mapas Ó... Por exemplo Tá... Mapas Bem estilo Senhor dos Anéis Assim, sabe? Com... Com o universo Muito... Muito rico Muito bem construído Ó... Tem um guia Dos... Dos tipos de moedas Tá... Da... Da narrativa Aqui da história E... Por fim Um... Até um guia de pronúncias Que é uma coisa Que é bem interessante Né... Porque as vezes Quando você vai criar uma fantasia Né... Vai fazer um negócio diferente Então... É legal Que tem um contexto Né... Sobre isso E... É um complemento Tá... Então é muito Muito bem feito Então tá aí O nome do vento De Patrick Rothfuss Publicado Pela editora Arqueiro Ó... Falando em fantasia A gente tem aqui Uma fantasia histórica Excalibur Bom... Muita gente já ouviu essa palavra Né... Mas... É... Esse daqui É basicamente O terceiro livro Das crônicas de Arto Tá... Que é concluído Concluído não Que é Constituído Desse daqui Inimigo de Deus Que é o segundo livro E o primeiro Que é o rei do inverno Tá... Então aqui a gente tem uma... É... Ficção histórica Fantasia histórica Enfim Mistura um pouco De... De realidade Né... Com... Algumas pitadas aí De... De fantasia Né... Pra... Enriquecer a narrativa Então a gente tem É... Basicamente A... História Né... Do rei Arthur Né... E seus cavaleiros ali Lancelot Também o... Merlin Enfim... Enfim... Toda essa galera E... Mostrando a treta ali Né... Da época Dos ingleses Contra os saxões Isso tudo aqui No século 5 Então toda aquela treta Aquelas... É... Conflitos Né... De poder De interesses E tal Então... É... Fechando Né... Eu já tinha Os dois primeiros livros Só comprei esse terceiro Então já tinha esses dois E curioso Comecei pelo segundo Comprei o primeiro segundo Porque tava Dez reais E... Aí depois eu peguei o primeiro E agora Fechando aqui Essa trilogia Com Excalibur Tá As Crônicas de Arthur Então isso daqui Certamente Vai ensinar mais sobre história Do que qualquer livro de história Que a gente já viu Na escola Né... No ensino médio E por aí vai Ó... Passando agora pra ficção A gente começa aqui Com um box Tá Nós temos... Cadê aqui ó Guerra do Velho Primeira trilogia Do John Scalzi Isso daqui que é publicado Pela editora Aleph Que eu gosto muito Tem vários livros aqui deles E... E bom Aqui né Quero começar até Mostrando pra vocês Um pôster Que vem E aí já vai dar pra entender Um pouquinho do contexto Aqui dessa... Dessa história Olha só Jovem de 75 anos Aliste-se O que que tá aqui A Guerra do Velho Está chegando Procure a Junta Militar Mais próxima Né... A gente tem essa imagem Do Tio Sam Só que Bem veiaco Né... Então Aqui em resumo É uma treta Contra alienígenas Vamos passar Cada um dos livros As capas são lindíssimas Dessas edições Então o primeiro Que dá o título A série Guerra do Velho Tá Ó No meu aniversário De 75 anos Cis duas coisas Visitei o túmulo da minha esposa Depois entrei para o exército Aqui a gente tem Cadê É aqui ó A sequência As brigadas Fantasma Ó Tecnologia humana era boa Mas a arma Que importa A arma que importa No fim das contas É aquela que fica Atrás do gatilho Olha só E O terceiro livro A última colônia Tá vendo Bem bonitas as artes Vem Deixa eu te falar Dos mundos Que deixei para trás Então É... A pegada é essa Tá Tem um conflito Alienígena Só que Por alguma dinâmica Lá A questão de tempo Não sei direito Qual que é o motivo Mas isso é uma galera Véia Galera da terceira idade Pra Pra esse Pra esse confronto Então a molecada jovem Não adianta E também tem Um grande dilema Que é como fala Aqui no começo Né Quer dizer Nesse trecho aqui Da quarta capa É No aniversário de 75 anos Então ele já tinha perdido A esposa Né Já tinha Perdido Sei lá Qualquer interesse Aí na vida Então Bora Né Pra esse objetivo É pra essa missão Não tem nada a perder Entendeu Então Fica meio que nesse Nesse Nessa questão Nesse dilema Né O cara É isso né Vamos pra cima Fazer o que Tem mais nada além disso Então Esse que é o O lance E como a gente viu Aqui no box É a primeira trilogia Porque acho que no passado Lançaram a segunda Então tem um outro box Né Com mais três livros Que concluem Essa saga aqui Da guerra do velho Do John Scalzi O autor Bem bacana O primeiro contato Que eu vou ter Aqui com a obra dele Mas É Tem vários outros livros Aí bem bacanas Que ele Que ele já escreveu E tal Então Tô bem curioso Pra Pra conhecer Essa série aqui Com certeza Com certeza É bem bacana Tem muito de Tropas estelares Né Enfim Algumas outras coisas Que a gente já viu Né Aí Em livros Inclusive Em adaptações Também E quem já viu Alguns dos outros vídeos Sabe que eu gosto pouco De ficção científica Né Mas Tá aqui ó Máquina do tempo A do H.J. Wells Que Isso daqui Pô Acho que é a bíblia Da ficção científica Né Um dos primeiros Grandes trabalhos Assim né Que Destacou esse tema Então É Curioso aqui Que eu já tinha esse livro Tem outras duas edições É bem basiquinhas E essa daqui Tá bem caprichada Tá Uma edição definitiva É Tem até Destaque aqui ó Edição especial Com ilustrações Inéditas E extras Então É um livro bem curtinho Tá Mas eles deram uma Valorizada aqui No papel Né Que é um papel Bem consistente Ó Que bonito Quando você abre Deixa eu pescar Alguma ilustração aqui Seja bacana Ó Por exemplo Essa E E Bom É o que tá no título Tá A máquina do tempo O cara Ele simplesmente Cria uma máquina Que é nesse estilo Aqui que vocês estão vendo Quase como Um Sei lá Nem como dizer Mas Como se fosse um rover Né Um veículo E Ele sai do século XIX Né Tô lendo aqui Para o ano de 802.701 Vejam só Então Aí É Enfim Ele tem várias revelações Ali Né Ver em que Em que pacta a humanidade Né Se a tão sonhada evolução Chegou Né E faz várias reflexões Ao mesmo tempo Né Em que esse livro foi publicado Em 1895 Tá Antes aí De 1900 Então É uma coisa realmente de louco Né No próprio século XIX No período que é retratado Aqui Essa obra Então É É Fora de série Né Fora de série Isso daqui Foi Como falei Foi ponto de partida Para todas as outras Ficções científicas Aí que a gente Conhece Né E viu Ao longo do tempo Ainda mais Tratando de viagem No tempo Né Que era uma coisa Pô Você pensar nisso Nessa época É bizarro Olha essa aqui Uns bichão gigante Essa daqui eu nem tinha visto Eu dei uma folheada Mas essa daqui Eu não cheguei a ver É Doideiro Então Incrível E tem também O Garra dos Mundos Tem também Uma edição parecida Do Garra dos Mundos Eu tenho Uma edição mais Basiquinha Mas Quando tiver oportunidade Vou pegar também Que é do mesmo autor Né Essas duas obras aí Incríveis E falando de mais Ficção científica A gente tem aqui Dois livros Do mesmo autor De uma trilogia A Floresta Sombria E o Fim da Morte Tá Do Ciz In Liu Autor chinês Que Começou Com esse aqui Problema dos Três Corpos Que inclusive já virou série Né Tá bombando aí na Netflix Tô assistindo Tô lendo e assistindo Ao mesmo tempo Não recomendo Mas É o que tá sendo E Enfim Eu já tinha comprado Esse primeiro livro Tô até lendo Tô vendo aí o marcador Né E Enfim Bem legal Depois eu posso falar mais sobre isso E aí aproveitei Pra puxar Né O restante da coleção Já tava na minha lista Mas tava quase preço cheio Né E aí com Com os descontos Né Que eu falei pra vocês Deu pra aproveitar E puxar aqui Esses dois Então aqui É Assim Só pra Dar uma ideia É meio Que numa No contexto Do Senhor dos Anéis Mas no sentido De que é uma Um conjunto só Sabe São três livros Mas é uma obra só Então se você quiser Se comprometer com isso Você vai ter que lidar Com essas Mil e poucas páginas Que tem aqui Nesse negócio Agora É Assim A única ressalva Né Rapidamente aqui Sobre esse livro É que É Não sei se é por uma narrativa Mais diferente Assim oriental E tudo É Mas ele demora A engrenar Tá Então demora um pouquinho A engrenar É Se não fosse Esse contexto Aqui Né Esse Esse meio que spoiler Que é dado Aqui atrás O Você não saberia Exatamente O que se trata Você ia saber Eu comecei a entender Que era uma coisa Meio alienígena E tal Mas ao longo De muitas páginas Então É Esse é um certo problema E também Muito Muita questão técnica Tá Tem muitos termos aqui De física E o caramba Que você fica perdidão Eu tento Né Nessas obras De ficção científica Entender O que tá sendo passado Né O que tá sendo dito O que significa aquilo Mas tem muita coisa aqui Que não dá Que foge disso Entendeu Então acho que faltou Simplificar um pouco mais Mas Não Não anula Tá A qualidade Aqui A grandiosidade Do negócio E a adaptação Também tá sendo muito boa Então recomendo aí O problema dos três corpos Bem legal Né E as sequências Como diz o nome Dão sequência exatamente A isso Então Eu não vou nem Nem ler muito O que tá aqui Pra não Sei lá Porque se o primeiro Já conta Né Do que se trata Sem que o próprio livro Diga isso De forma direta Então não quero Nem saber dos outros O que acontece Mas É isso É uma história Trilogia que É uma coisa só Ó Falando de adaptações A gente tem aqui também O Silo Tá Que virou uma série Da Apple TV Incrível Tá Uma das melhores séries Aí dos 23 E esse daqui Foi um achado Também Porque Esse livro Ele tá fora de estoque Você só acha aí No Cebo da Vida E tal Mas Nessa semana aí Louca do Consumidor Olhando ali Minha lista Apareceu Né Vendido pela Amazon Esse livro aqui Num preço ótimo Eu falei Não vou ter que pegar Não tem jeito Porque toda hora Não aparecia E tanto que Quando chegou aqui Eu fui ver Essa reimpressão Tá de janeiro de 2019 Então pra vocês verem Quanto tempo Tava ali no estoque Dos caras Né É Pegando poeira O plástico da embalagem Tava até Já meio surrado Já tava meio Estourado Mas enfim É Aqui Como diz o nome Silo A galera Tá confinada Num silo Um silo Pra quem não sabe É tipo um 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 aparado de armazenamento Né Pode ser de grãos De qualquer coisa É Só que subterrâneo Então A galera vive Uma Tipo Uma caverna Subterrânea Porque É A terra Foi devastada O clima ali Foi pro espaço Né Tá tudo ferrado Tá até dizendo aqui no final O que você faria Se o mundo lá fora Fosse fatal Se a hora que respira Pudesse matá-lo E se vesse confinado Num lugar Em cada nascimento Precisa ser perseguido Por uma morte E uma escolha errada Pode significar O fim de toda A humanidade Essa história de Juliette Esse é o mundo de silo Então É O lance é esse Então São 10 mil pessoas Exatamente 10 mil pessoas Morando no silo E É É isso A galera tem que respeitar Né Não tem Nascimento descontrolado Né Tem o O lance de Natalidade Né Super respeitado Você começa a ver Que o negócio É meio esquisito Né velho Porque Tem muitos segredos Que o pessoal Tá tentando guardar E ninguém pode descobrir E aí vai desenrolando Essa trama Né Será que lá fora Realmente Tá poluído Né Será que realmente Tá devastado A atmosfera Tá toda ferrada Como é que é Entendeu Então É É tipo Relacionamento humano Né A sua essência É Nesse Nesse contexto Totalmente Diferente Né A galera É vivendo Num microcosmo Ali Né E Numa situação É como fala Aqui Uma escolha errada Pode botar tudo a perder Sabe Dá uma loucura Ali Pum Já era Ferra todo mundo Entendeu Então Esse que é o lance Aqui desse livro E aí como eu falei Foi adaptado Né Para uma série Do Apple TV Muito bem feita E é uma trilogia Tem outros dois livros Que também Estão fora de estoque Sei lá Como é que eu vou fazer Para achar eles Se a editora republicasse Né Que é intrínseca Seria incrível Mas É Sei lá Inclusive não faz muito sentido Né Porque tipo A série bombou E os cara Em vez de aproveitar Esse hype Né E relançar esse livro Não Não rolou Não sei se é coisa de licença E coisa e tal Mas Acho que foi uma oportunidade Desperdiçada E fiquei feliz De ter conseguido achar Isso daqui Né Numa boa condição E tal Num bom preço E É Realmente Aproveitar e ver Como é que é na obra Original Né Essa história Foi muito bem contada Na série Já aqui A gente tem Algumas obras Do mestre Stephen King Tá Um autor que eu gosto muito Já li algumas obras dele Tô com uma prateleira Basicamente cheia De livros dele E E bom Vamos Vamos começar aqui Por exemplo Com Doutor Sono Tá Doutor Sono Que é a sequência Do Iluminado Que por falta de um Eu tenho dois Tá É Que esse daqui É da Uma coleção especial Biblioteca Stephen King Que é a capa dura Tem um acabamento Bem bacana Enfim E aí Eu já tinha comprado esse E aí depois Eu comprei um conjunto Que vem todos Dessa coleção E aí ficou Duplicado Mas beleza Então Vou até deixar aqui lado a lado Porque são obras que se complementam Então O Iluminado Foi uma das primeiras obras Que ele publicou Um dos primeiros livros Que foi lançado Acho que o terceiro livro dele E é um fenômeno Tem a adaptação Aí do filme Que Acho que muito mais Que a gente conhece Pelo filme Do que pelo livro Mas que é bem diferente Tem Vários comentários De que o pessoal Não gostou do filme Tem gente que gosta mais do filme Acho que o próprio Stephen King Agora não lembro se ele falou Se gostou Ou não gostou Mas enfim Tem Tem uma opinião Assim Bem Consistente A respeito disso E E aqui no Doutor Sono A gente Segue aqui O personagem O moleque Do livro Que é Assim Em resumo O Iluminado É uma família Que O pai Ele vai Trabalhar Num hotel E esse hotel Tem um monte de coisa macabra Então As coisas Muito doidas E O cara começa a enlouquecer E a família Começa a enlouquecer junto E O moleque Ele tem uns poderes Assim Meio doido Tem Tem umas visões Entendeu Então Uma Puta esculhambação E aí Na sequência A gente segue Esse garoto Já crescido Já adulto Tentando ajudar Outras pessoas Com o dom Com o poder dele Enfim É mais ou menos Isso que eu sei E também Para não entregar muito Aqui da paçoca Mas É isso Sequência Que saiu muitos anos Depois Um livro Que é recente Até Não tem nem Sei lá 15 anos Por aí 2013 2013 Enquanto que Esse daqui Foi lançado Em 80 e pouco Deixa eu ver se eu acho Aqui Como eu falei Foi um dos primeiros 77 Não é nem 80 77 É quando foi publicado Aqui o Iluminado Foi o terceiro livro Do mestre Stephen King Aqui nós temos Um calhamaço Sobre a redoma Tá vendo Livrão Em todos os sentidos Temos aqui Mais de 900 páginas E isso daqui Eu conheci através Da série Teve uma série Tem uma adaptação Já antiga Tem mais de 10 anos Sei lá E Fiquei fascinado Acho que tem 3 temporadas As duas primeiras São muito boas Na terceira Descambo Acho que por isso Foi cancelado Não sei Mas só vi as duas primeiras Que era tão de vale a pena Eu vi um ou dois episódios Da terceira E putz Já desandou Então aqui Como diz o título Sobre a redoma Como mostra a imagem É isso Uma redoma Transparente Simplesmente Pum Aparece Ali na cidade Como é que é Chester Mill O nome da cidadezinha E é isso A galera fica presa ali Ninguém entra Ninguém sai E é mais ou menos Como o Silo Né Nesse comparativo As relações humanas Ali A galera fica desesperada E aí O ser humano Desesperado Sai da frente Então É um querendo Passar por cima do outro Um achando que sabe Mais do que o outro Que manda mais Entendeu E aí É que se desenrola Todo esse lance E esse mistério De onde que vem esse domo O que que é esse domo Negócio impenetrável Indestrutível Como é que é isso Então Ao longo dessas 900 páginas A gente entende Todo esse lance E os personagens ali Enfim Tudo muito bem construído Como geralmente São as obras Aqui do Stephen King E aqui a gente tem Dois levinos curtos Depois E Joyland É Que mexem com o sobrenatural Também Como é tradicional Aí do autor E Bom Vamos começar aqui Pelo Joyland Que é uma obra mais antiga dele Aqui um carinha Ele vai trabalhar Num parque Num parque de diversões E aí Ele É Né Tem um mistério ali Envolto nesse parque Né Um crime ali Uma morte que não Não foi muito bem explicada E aí Esse carinha Ele começa a presenciar Algumas coisas Né Começa a ter algumas Aparições ali pra ele E Ele vai se envolver Né Nesse Nesse negócio aí E tentar Resolver Né Tentar entender O que que aconteceu Quem que É Quem que foi o O criminoso Né Entender mais sobre a vítima E É isso Tá Um livro que inclusive Muita gente recomenda Pra galera começar A Lady Faking Né Porque É Uma obra um pouco diferente Não é tão É Pesada né Como alguns outros livros dele Que muita gente tem receio Enfim Mas É E é um livro curto né 200 páginas É 200 e poucas páginas Então você não precisa Se debruçar muito aí Pra Pra conhecer As obras dele Então Esse é bem legal E aqui o outro né Como eu falei Depois É um livro recente Eu olhei aqui 2021 Bem recente dele E Também um livrinho Bem curto Certo E que É Também Nesse lance sobrenatural Como eu falei pra vocês O carinha aqui O moleque Ele tem alguns poderes Que ele simplesmente Consegue ver os mortos Né E aí Né Uma coisa totalmente fora do normal Até aqui tem mais Alguns detalhes Como é que é James Conklin Não é uma criança comum Ele vê gente morta Com que frequência Né Dando até uma brincada ali Com o Seu sentido Mas aí Munido dessa habilidade dele Desse dom Ele vai Se juntar Queria que com essa outra personagem aqui né Que é uma investigadora Pra tentar solucionar Um crime também Tá Utilizando Dessa Dessa sua habilidade né Desse seu Segredo aí E Bom Aí a história se desenvolve A partir disso Também um livro Mais curto né Um livro mais recente dele Não creio que talvez seja Dos melhores né Enfim Que se compare aos clássicos né Como Iluminado Que a gente acabou de comentar Mas Acho que vale a pena Uma história aí que Dá pra você Distrair bem E por último Mais ou menos importante A gente tem A Estrada De Cormac McCarthy Essa capa aqui Não faz muito justo A obra É uma capa bem simples Parece aqueles livros Que ficam perdidos Na biblioteca da escola Sabe Mas Esse daqui também Tem uma adaptação Muito boa Tá Com o mesmo nome A Estrada Um filme incrível Em que A gente tem Meio que um Um mundo Também após o apocalíptico Meio ferrado Não lembro exatamente Qual que é o motivo Deve ter sido guerra Alguma coisa Alguma cagada assim De ser humano né E a gente acompanha Um pai e um filho Tá Um pai e um filho Um garoto assim né Um molecote E Tem que sobreviver No meio dessa Devastação Tem muito De The Last of Us Tá O The Last of Us Pescou bastante coisa Aqui dessa obra Então um comparativo assim Bem Bem interessante Bem similar E é isso Você não sabe Em quem você pode confiar A diferença é que aqui Não tem monstro né Não tem zumbi Não tem nada assim Tá O problema realmente É o ser humano E E essa jornada aí Pra tentar se proteger Não saber em quem confiar Enfim Uma retratação Nu e cru Assim né Também da Da humanidade Num momento Assim cruel né Num momento Duro É Inclusive Uma coisa que eu queria destacar A narrativa aqui desse livro Vocês veem que ele é muito direto né Aqui ó Ficou melhor Então ele é muito O texto assim Ele é muito corrido Sabe Não tem muita vírgula Não tem muito parágrafo Inclusive é tudo Da mesma coisa Não tem travessão Pra indicar quem tá falando E tal Então Eu vi muita gente reclamando disso Que ah Porque o livro não foi bem revisado Não foi bem O texto né Ficou com alguns problemas Mas Eu creio que é um artifício aqui Do autor Pra Somar né Com essa narrativa aqui Uma coisa assim Meio Sufocante né Uma coisa meio angustiante Pra Realmente Contrastar com Com o que tá sendo trazido Aqui nessa obra Então Também era um livro Que eu tava Tava caçando aí Uma publicação já antiga E aí Felizmente consegui achar E Tá aí Tá realmente Uma boa história Pela adaptação já vale muito Então Imagino que o original Seja até melhor Beleza Então foi isso Tô com um monte de livro Aqui espalhado Mas Era o que eu queria Comentar aqui com vocês Foi realmente Um investimento Muito forte Mas fiquei satisfeito De ter Podido adquirir Essas obras aí Que já estavam Na Melissa de Desejos E com uma condição boa Com preço bacana Com ótimos descontos E agora É só aproveitar Da sequência A eles Como eu falei pra vocês Tô lendo atualmente Esse daqui Então já tem as sequências Aí prontas Pra serem lidas E por aí vai A coleção também Aumentando Bastante Então É isso Comente aí Se você conheceu Alguma dessas obras O que você achou Do Akira Que a gente comentou No início E alguns outros livros Que foram tratados aqui Ou se alguma coisa Te chamou a atenção Se te atiçou A curiosidade Que aí meu amigo Minha missão já vai ter sido Cumprida Aqui nesse vídeo Então É isso Espero que tenham gostado Agradeço que você chegou Até aqui É um vídeo diferente É um certo desafio Aí pra fazer A gente Tentar algo novo Mas É Algo que eu curto Então Não vou Não vou deixar aí De comentar Tá bem? Então espero que tenham gostado E também se gostarem Não se esqueçam Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito no canal Então eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí